Opa pessoal, eu sou o Weezer e eu sei que você está completamente frustrado e com raiva do Block Fritz, e com razão é claro, afinal estamos esperando essa atualização há bastante tempo, algo que era para sair aí no natal, já estamos aqui na metade do ano e até agora nada, a atualização não sai, não temos notícia, nenhuma prévia do tipo, não temos nem mesmo informação do porquê que ela está atrasando, então eu concordo com você por toda essa raiva que nós estamos sentindo no Block Fritz atualmente por ele não estar atualizando, é ruim aqui para quem joga e também para quem cria conteúdo. A melhor oportunidade chegou para você agora mesmo. Innovation Awards 2024 do Roblox já começou, para quem não sabe é uma votação imensa que acontece aí dentro do Roblox para você votar em várias categorias de criador de conteúdo, de jogos e inovações, jogos de categorias de RPG, combate, tycoon, hobby e entre outras categorias que tem aí, é como se fosse realmente o Oscar dentro do Roblox, sim, onde você pode votar nos melhores video star makers aí, gringos, acho que é só gringo, acho que tem algum BR também. Mas acho que a maioria é só gringo, né? Jogos também e muito mais. Para quem acha que o Block Fritz não está participando, está completamente enganado, porque o Block Fritz está aí concorrendo a duas categorias dentro desse Innovation Awards 2024. Participou do ano anterior, fizemos a votação e o Block Fritz ganhou no Innovation Awards do ano anterior, só que agora nós vamos fazer o contrário. Agora o momento perfeito para você que está frustrado com o jogo e quer que ele atualize e quer ter um pouco mais de influência sobre o jogo em si, do que só parar de jogar ele, é você fazer uma coisa bem interessante que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Só que antes disso aqui, eu queria muito pedir para vocês entrarem lá no servidor do Discord, para a gente com essa marca de 200 mil membros, acho que vai ser um negócio muito maneiro, vamos fazer um mega sorteio, um mega evento lá. Então entra lá para a gente alcançar essa marca aí e se embora para o Innovation Awards, que ele já tem disponível agora o acesso aí para vocês entrarem nele e olharem todo o sistema, mas eu acho que as votações ainda não estão liberadas, né? Aqui estamos dentro do Roblox Innovation Awards 2024, onde tem as predições aqui, os RDC Votings para você vir aqui e votar, né? People Choice, que é uma categoria de escolhas de pessoas, tem a categoria também das melhores novas experiências, como a Dust Trip, Dress to Impress, Anime Defenders e o Sol RNG, né? Tem também aqui Best UGC Creator, criadores de UGC aí no Roblox, Videostar também, que são os criadores de conteúdo e Best Branded Experience, também aqui que tem os Branded, né? Do Roblox aí para vocês estarem votando e do People Choice. Eu vou fazer aqui uma pequena votação só para mostrar para vocês como é que faz, então tem esses jogos aqui, eu gosto mais do Gunfight Arena, beleza? Desses jogos, eu acho ele mais interessante, mais legal. Nas melhores novas experiências, com certeza o Anime Defenders, é um núcleo que me interessou bastante. Oi, Jesse Creators, fala para vocês que eu não conheço, mas eu acho que esse aqui eu já ouvi falar, então, do Mapo Stick aí. Mas, sinceramente, eu não gosto, eu estou voltando mesmo para nada, né? É, do Videostar, eu conheço esse carinha aqui, esse carinha gringo eu conheço ele, né? É, Best Branded, não faço a menor ideia, vou votar qualquer um mesmo aqui que eu achar melhor, então, sai. Aqui na parte das predições do Innovation, aqui nós temos bastante coisas, tá, galera? Mas esse aqui vai liberar só daqui a 18 horas. Para vocês que já estão assistindo esse vídeo, já liberou, então você já pode voltar aqui. Só que é aqui que entra a parte importante, galera, porque aqui nas predições tem duas categorias interessantes que vocês podem estar analisando aqui. A primeira categoria é do Melhor Ação RPG, a Melhor Experiência e Jogo de Ação RPG que tem aqui no Roblox. Block Fruit está concorrendo aqui, como vocês podem estar vendo, né? E também na categoria aí de Melhor Fighting Game, Melhores Jogos de Luta. Vocês vão simplesmente votar contra o Block Fruit, sim. Acho que eu nunca cheguei a falar isso aqui no canal, né? Para vocês votarem contra o Block Fruit, sendo que eu falei para vocês votarem nele no ano passado. É bizarro, né, galera? Mas para quem quer fazer uma forma de protesto aí contra os admins Block Fruit, que eu tenho certeza que muita gente mesmo aí está, beleza, com vontade de fazer isso, né? Não é à toa que até criaram Twitter também aí, fizeram muitos vídeos também, né? Obviamente pela internet. Então a única forma agora de você, player comum que joga o jogo todo dia, pode vir aqui agora e votar contra o Block Fruit para ele não pegar o top 1 ou não chegar no pódio. Eu sei, isso parece um pouco maldoso, parece um pouco errado, mas não é tão errado assim do que os próprios admins fazem com os jogadores. Que é não dizer nada, não comentar nada e muito menos trazer a autorização. Então você pode vir simplesmente aqui no melhor jogo de luta. Desses jogos aqui, os The Strongest Battlegrounds, eu acho ele melhor. Então eu vou votar no The Strongest Battlegrounds, né? Aqui agora aqui nos jogos de ação RPG. Desses aqui, o pessoal gosta muito de Deep Walking. Então se você gosta de Deep Walking, você votaria nele. Desses aqui, o único que eu joguei assim mais além de Block Fruit, claro, é o World Zero. Então eu vou votar aqui no World Zero, beleza? Aí também tem as outras votações que você pode fazer aqui em volta pra você escolher os seus jogos. Então fazer o Block Fruit perder no top 1 seria realmente uma única forma da gente meio que dar um certo ataque. Mas, obviamente, com grandes motivos, né galera? Nem preciso explicar aqui o porquê, né? Você vai falar assim, meu Deus, que você está influenciando mal? Não estou influenciando mal. Primeiramente que eu tenho certeza que muita gente concorda comigo. E eu não preciso nem explicar o porquê, né? Então não estou influenciando mal assim. Afinal, também as votações são públicas. Então caso você não concorde com a minha decisão, você pode, obviamente, votar no Block Fruit. Mas não é algo que eu, na minha visão, concordaria, né? Mas aí a escolha é sua. E aqui também tem vários índices pra você ganhar aí utilizando esses pontos, né? Pontos pra você comprar aqui estes índices bem interessantes, exclusivos desse evento. Porque ele é bem parecido aí com The Hunt, The Classic. Então, mas é igual ao ano passado. Pra quem fez o Innovation aí, você pode entrar aqui e tal. Jogar as novas e jogar cada... Entrar aqui nos jogos, né? Que estão aí participando dessa votação. Ó, o Block Fruit aqui. Primeira vez, né, galera? Que o Block Fruit aparece nesse cenário aqui que tinha The Hunt. Então, bem interessante pra gente entrar aqui no jogo. Tem também os outros aqui do Best Tycoon. Pra gente entrar aqui. Bem interessante, ó. Temi Park Tycoon. Tem também aqui o Restaurante Tycoon aí. E o Elemental Power Tycoon, né? Ó, outros jogos aí bem maneiros, tá? Os jogos bem legais. E pra quem tá jogando aí bastante Anime Defenders, pode também entrar aqui no Anime Defenders, né? Anime Defenders aqui, que ele até atualizou recentemente aí. É uma forma, assim, de protesto, tá bom? Contra o Block Fruit. Porque realmente, tá, galera? Uma coisa. Eles, pelo menos, darem explicações. Ou mandaram algum tipo de aviso falando assim. Ou a tradução já está atrasando. Mas vamos trazer daqui um tempo e tal. A única coisa que... A única pessoa, quem falou isso foi o Ziole. E o Ziole nem é um dev, muito menos admin, né? Tipo, a gente chama ele de admin. Mas ele só é focado mesmo nas criações de conteúdo, beleza? Como vídeos e TikTok, né? No YouTube e no TikTok. Então, esse evento aqui, pra quem tá assistindo esse vídeo, ele já começou. Caso você ainda não esteja participando dele, ou esteja ligado nele. Eu vou entrar aqui, vou participar das votações e tudo mais. Ganhar aqui os pontos também pra mim conseguir comprar aí bastante dos meus índices ali. Eu sempre gosto de pegar as índices exclusivos. E, sim, eu vou votar contra o Block Fruit. Se você quiser fazer o mesmo, faça o mesmo. A liberdade é completamente sua. É uma forma aí de você meio que dar um ataque. Como eu sempre falo, né, galera? Afinal, quem trouxe toda essa fã ao Block Fruit foi os jogadores. É o que acontece com todo tipo de jogos pela internet, né? Enquanto esse monopólio deles não acabar, essa falta de um pouco de responsabilidade, né? Dos admins aí com os jogadores. Porque, sim, eles são jogos bem grandes. Eles deveriam ter um pouco mais de responsabilidade e profissionalismo nessa questão. Um negócio que falta bastante. Porque eles tratam o jogo como se fosse um jogo feito aí. Sei lá, um jogo indie feito por um cara só. E que ele pode fazer o que ele quiser e tudo mais. E não deixa nenhum jogo subir aí no pódio, né? Porque eu até fiz aqui algumas entrevistas recentes no canal com alguns aí participantes, devs também, como o Asgard, comentou em relação a coisas sobre o Block Fruit. Caso você veja, você pode assistir esse vídeo bem interessante aí. Eu acho que foi um dos motivos, né, galera? Para eu tomar aqui essa decisão também de gravar esse vídeo, beleza? Porque muitos desses jogos aqui, tá, galera? Eles realmente são jogos que atualizam sempre. São jogos que merecem estar aqui. A maioria desses jogos aqui... É, eu sei que alguns não. Mas a maioria aqui merece estar nesses pódios de votação aqui. Para a gente votar e trazer tipo o Dwarf. O Dwarf é um jogo muito bem feito. O Dwarf é um jogo que realmente tem aquele carinho por trás que os criadores fazem, né? Tem também aqui o Arsenal. O Arsenal é um jogo incrível, tá? Ele é um dos jogos aí realmente assim que tem a cara de Roblox nele, né? Também os criadores aí focam bastante nesse jogo. Deep Walking é um jogo extremamente bem cuidado, tá? Ele é polido, né, galera? Para quem joga e tem uma comunidade toda focada nele, tá? Bem interessante também aí. E jogos aí que estão muito no hype agora ultimamente, como The Strongest Battlegrounds. E jogos do estilo Battlegrounds, que a galera está jogando bastante. Como o Battlegrounds de Jujutsu Kaisen. E Battlegrounds agora aí de One Punch Man, né? São esses dois que o pessoal está jogando muito, beleza? Então, com essas votações. Quem sabe o Bloxuritz, pelo menos, se ele ficar em segundo lugar. Já vai ser um avanço aqui para quem está fazendo esse protesto, né? Já é uma coisa muito boa. Pelo menos já a gente vai trazer um aviso. Vai trazer uma mensagem que queremos passar aí à frente para os criadores do jogo, tá? Que eles não podem fazer o que eles quiserem. Quanto mais liberdade eles tiverem para fazer o que querem, galera. Mais demorado vai ser. Menos avisos a gente vai ter também aí. E até mesmo menos jogos de One Piece diferentes vão ser criados e avançados aí pela sua comunidade Roblox. Já que são jogos incríveis. Que merecem muito, sim, ter esse bastante espaço aí para ter mais jogos ainda naquela competição. Jogos atualizando sempre. Mais conteúdos originais, exclusivos. Que é o que todo mundo quer, galera. Afinal, se nós somos fãs dos jogos de One Piece, nós queremos coisas de One Piece extremamente bem feitas e únicas. É uma coisa, assim, que todo mundo acha aqui interessante, né? Então, Innovation Awards 2024 agora é a oportunidade para isso. Se vocês quiserem, eu posso trazer um vídeo aqui mostrando como pegar todos os pontos para a gente pegar todos os ítens. Eu acho que vai ser o próximo vídeo que eu vou trazer aqui para vocês quando sair esse evento. Então esperem aí que eu vou sim lançar esse vídeo dos todos os pontinhos aí da Innovation Awards quando ele for lançado. Então é isso. Deixa o like aqui embaixo se você gostou do vídeo. Se inscreva no canal também e ative o sininho das notificações para você sempre ser recomendado quando lançar vídeos novos. Mas, galera, vote contra ou vote a favor. Se você ainda, se você concorda com esses atos recentes do Block Fruits que não são nem atos, porque não tem nada, né? Aí você votaria com. Mas se você estar aqui ao meu lado, você votaria contra o Block Fruits e não a favor. Então é isso. Deixa o like aqui embaixo. Você entra lá no grupo do Discord para a gente conversar e tudo mais lá. Tem várias categorias, tem várias categorias de jogos novos também aí. Sorteios. E falão!